Na verdade Jesus nunca morreu na cruz. Demora pelo menos 48 horas para uma pessoa morrer na cruz judaica e tem havido casos conhecidos em que as pessoas têm resistido quase 6 dias na cruz sem morrer. Porque Jesus foi descido da cruz depois de apenas 6 horas, não há possibilidade de sua morte tenha sido na cruz. Foi uma conspiração entre um rico simpatizante de Jesus e Pôncio Pilatos para crucificar Jesus o mais tarde possível na sexta-feira porque, no sábado, os judeus param tudo, a sua shabat não permite qualquer atividade. Na noite de sexta-feira tudo para. O acordo era de que Jesus seria crucificado no final da tarde, por isso antes do pôr do sol ele seria baixado da cruz. Ele poderia ter estado inconsciente porque tanto sangue tinha fluído para fora do corpo, mas ele não estava morto. Depois, ele seria mantido em uma caverna, e antes do sábado terminar e os judeus pendurarem novamente, seu corpo seria roubado por seus seguidores. A sepultura foi encontrada vazia, e Jesus foi removido da judeia tão rapidamente quanto possível. Quando ele voltou a estar curado e saudável, ele mudou-se para a Índia e viveu uma vida longa 112 anos na Cachemira. Oxu, Biyam Saikaladi, Toque Jogo da Velha 13 Jesus era um ser totalmente iluminado. Este fenômeno da ressurreição considerando o dogma cristão, parece inconcebível, mas não para a Yoga. Yoga acredita e há amplas provas disso de que uma pessoa pode totalmente morrer sem morte. O coração para, o pulso para, também há paradas respiratórias. A Yoga ainda tem métodos que ensinam isso. Na Índia, nós sabemos que Jesus deve ter praticado algum exercício de Yoga profundo quando ele foi colocado na cruz, porque se o corpo realmente morre, não há possibilidade de ressurreição. Quando aqueles que tinham crucificado Jesus sentiram que ele estava morto, seu corpo foi baixado da cruz e entregue a seus seguidores. Então, depois de enrolar o corpo em muselina fina e passado uma pomada, que até hoje é conhecida como a pomada de Jesus, dois de seus seguidores, José e Nicodemus, removeram o corpo para uma caverna, a entrada foi fechada com uma enorme pedra. Existe uma seita, os Essenios, que tem sua própria tradição nesses casos. Disse que seus seguidores Essenios ajudaram a Jesus a se recuperar dos seus ferimentos. Quando ele foi visto novamente, porque seus seguidores não podiam acreditar que ele era o mesmo Jesus que havia sido crucificado, a única maneira, e isso está registrado na Bíblia, foi para mostrar-lhes as feridas cicatrizadas. Esses ferimentos foram curados pelos Essenios, e a cura ocorreu durante os três dias em que Jesus permaneceu na caverna se recuperando de seu calvário. Então, quando os ferimentos foram curados, ele desapareceu. A pedra enorme da boca da caverna havia sido removida e a caverna foi encontrada vazia. Jesus não estava lá. Jesus não estava lá. É este o desaparecimento de Jesus da caverna que levou à teoria comum de sua ressurreição e ascensão ao céu. Mas depois que ele se mostrou aos seus discípulos, ele tinha que desaparecer do país, porque se ele tivesse permanecido lá, ele teria sido crucificado novamente. Ele foi para a Índia onde, um diz a tradição, uma tribo de judeus tinha desaparecido. O famoso historiador francês, Berni, que visitou a Índia durante o reinado de Aurangzeb, escreveu, ao entrar no reino depois de cruzar a Pirpanjalpaz, os habitantes das aldeias fronteiriças me pareceu semelhante a dos judeus. Sim, que as mires realmente se parecem judeus em seus rostos, em cada expressão sua. Onde quer que você se mova na caxemira, você sente que você está se movendo em uma terra judaica. Pensa-se que Jesus veio para Kashmir, porque era uma terra judaica na Índia e uma tribo de judeus estava morando lá. Há muitas histórias na caxemira sobre Jesus, mas a gente tem que ir lá para descobri-las. A crucificação mudou a cabeça de Jesus totalmente. A partir de então, ele viveu na Índia por 70 anos de forma contínua, em completo silêncio desconhecido, oculto. Ele não era um profeta, ele não era um ministro, ele não era um pregador. É por isso que não se sabe muito sobre ele. O cristianismo não traz muita informação. Mesmo sobre Jesus falta muita informação. A sua vida não é conhecida, o que ele praticou, como ele meditou, nada é conhecido. Os apóstolos cristãos, que registraram o que ele disse eram pessoas ignorantes. Eles nunca sabiam muita coisa. Um deles era um pescador, um outro era um carpinteiro. Todos os doze apóstolos eram ignorantes. Os apóstolos não compreendiam o que Jesus estava fazendo quando ele foi para as colinas e ficou em silêncio durante 40 dias. Eles só registraram o que aconteceu e que, quando ele voltou, ele começou a pregar. Mas o que ele estava fazendo lá? Nada se sabe nada. Mas o que ele foi para as colinas e ficou em silêncio durante 40 dias.